Estou de frente hoje com uma plebeia que virou Sua Majestade. Roberta Miranda nasceu na Paraíba, cresceu em São Paulo, onde descobriu ainda a menina que queria ser cantora. Depois de 25 anos de carreira e 15 milhões de CDs vendidos, mais do que nunca, Roberta, é a rainha do sertanejo. Um título que ela carrega com orgulho de quem venceu num mundo para lá de machista. Bota machista nisso, Roberta. É impressionante vencer nesse mundo. É difícil. Nesse universo... Nesse universo dominado por chapéu, né? É, merece ainda mais muitos e muitos elogios. Muito obrigada, meu amor. Agora, que problema você teve recentemente, coisa de um mês, um mês e pouco, no Rio de Janeiro, que me parece que foi uma barra terrível para você, com o negócio de voz. Marília, eu posso assinar aqui em branco que eu nunca... que eu conheci em duas ocasiões da minha vida o inferno, digamos assim. Um foi a síndrome do pânico e o outro foi essa perda quase total de voz. Eu fiz uma viagem, cheguei em São Paulo, fui para Angola, que eu amo de paixão, fiz o show maravilhosamente bem, coloquei os pés em São Paulo, talvez pelo ar, talvez pelo... Alguma coisa que aconteceu, nessa semana, nesta semana, eu teria que cumprir alguns programas e o fiz, mas a voz eu fui perdendo durante a semana. Na sexta-feira, no sábado, era o meu grande show de lançamento... No Rio. No Rio de Janeiro, na Casa Viva o Rio. E na sexta, eu já estava internada no Barrador, com suspeita de pneumonia. Só que, graças a Deus, não tinha pneumonia, mas eu tinha uma... uma laringite agudíssima, que eu nunca vi isso em 40 anos que eu canto. E muito menos o doutor Paulo Pontes, que é o gênio da otorrino-laringologista, junto com o Mara Berhaus, que é outro gênio também da Fono e também pesquisadora da Voz. Nós nunca tínhamos visto uma coisa absurda dessa que aconteceu comigo. Foi uma bactéria muito difícil de curar que eu peguei. Agora, veja bem, Marília, sabendo que os fãs estavam saindo de cada canto do país, alguns com muito sacrifício, pagando suas passagens, sei quantas vezes, outros vindo, e eu com a canetada dos dois gênios, porque eles têm autonomia para isso, para que eu não fizesse o show. O que eu pensei? Eu disse, meu Deus, eu prefiro que aconteça algo dentro do palco, onde eu tenha testemunha que é o meu fã, onde eu tenha um aconchego que é o meu fã, do que cancelar, que vai dar uma encrenca terrível. Já não estava bem psicologicamente. Você conseguiu fazer legal? Então, Marília, eu entrei... Pode me chamar de bar, você sabe que eu acho linda. Minha irmã me chama de má, 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 e você corrige toda vez. Tá bom. Então, Mar, é assim, eu entrei com a cara, a coragem, muita fé em Deus, e, graças a Deus, no palco, na plateia, estava a médica que tinha me atendido um dia antes. Eu falei, qualquer coisa, eu tenho alguém também para respaldar tudo o que está acontecendo. E cantei a primeira música. E percebi que a voz não saía. Não ia sair mesmo. Não ia sair. Parei o show. Expliquei para o fã o que aconteceu. Disse do carinho e do respeito que eu estava ali. Coloquei o Paulo Pontes e a Mara Berral em má situação, dizendo que eles não queriam que eu fosse, mas eu estaria ali por respeito e amor à minha arte. Marília foi indo e nisso estava o Gruto Graça Mello. Grande produtor, maravilhoso. Então, eu peguei o Guto como meu porto seguro. Como ele entende de voz, entende de tudo. Eu olhava para ele e dizia, continua. Ele dizia, continua. E você conseguiu fazer o show todinho? Mar, eu fui, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Uma, 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 não é uma superação. É algo sobrenatural que eu fiz. O palco é assim? Pois é. Aí fui conseguindo... E a plateia faz o palco. Aí fui conseguindo, quando eu terminei o show, Marília, pelo amor que eu tenho a você, nunca aconteceu tão bem isso na minha vida. Os meus fãs invadiram o palco, que cinco seguranças não conseguiram retirá-los de tanta emoção e comoção. Foi uma loucura. Eu tenho todas as fotos aí registradas. Uma empuxava para a outra. Eu, como eu tenho fobia, teve uma hora que era tanta gente em cima de mim, que eu fiz assim, Roberta, relaxar. Roberta, você merece esse amor, esse colo. Era esse colo que você merece. E deixei. Você tem fobia de... De gente? Tenho. Tenho, porque viraram, lembra? Eu já falei até aqui, viraram o camburão comigo em 90 e 92. Mas agora acho que esses conseguiram te tirar dessa fobia. Eu precisava do colo deles. E agora você, mais que nunca, tem que estar zero bala, porque senhora vai cantar Roberto. Roberto por Roberta. É isso? Eu já fiz o nosso disco, né? Já está pronto? Está pronto, está finalizando ou finalizado, porque eu tive que me ausentar daqui a algum tempo para ficar sem falar o telefone, sem estressar muito. Mas também agradeço muito a forma que o Roberto sempre fez comigo. Foi fácil negociar com ele esse disco ou não? Marília, eu seria... Eu tenho até medo de dizer. Seria hipocrisia eu falar que foi difícil e seria anti... Leviandade, dizer que foi fácil. Falar que não foi, que foi fácil, para não... Sabe? O Roberto, eu... 20 anos que eu venho conquistando, com muita parcimônia o Roberto, indo nos camarins, beijando, abraçando, dizendo que amo e provando que o amo incondicionalmente. Fora qualquer coisa, ele é meu ídolo. Quando você está dizendo fora qualquer coisa, você está se referindo às polêmicas. Fora usar o nome, fora usar a pessoa por ser o artista que é. Eu digo isso porque eu senti na pele, eu já fui tão usada. Então, eu sei o que o artista precisa. E isso eu dou para ele há 20 e poucos anos, para chegar hoje e realizar o meu sonho, que é gravar canções do Roberto Carlos, junto com algumas canções do nosso querido Erasmo Carlos. E conseguir realizar esse sonho. Eles têm mais de 50 músicas juntos. Muito mais. Muito mais. Não, eles têm individualmente muitas. Sim. E têm juntos mais de 5. Muito mais. Enfim. Você selecionou 12? Tive ajuda. Ah, é? Eu tive ajuda do Eduardo Machado, que é o engenheiro de som dele. Pessoa maravilhosa. Tive ajuda de Sandra também, que é a secretária particular dele. Tive ajuda do Dó de Sirene. Eu tive ajuda da equipe dele. Eu não quis impor. E eu não dou um passo sem antes pedir para falar para o Roberto. Eu posso? Eu posso isso? Posso aquilo? Olhe a foto da capa? O que ele acha? Eu não faço isso. Eu sempre respeito e sei mais ou menos como lidar com a pessoinha maravilhosa que é ele. Ficou lindo? Nossa senhora. Você não teve vontade de cantar? Se chorei ou se sofri, o importante... Ah, ele não autoriza? Não? Não. Ele não autoriza. Olha... Tem algumas canções que o Roberto não autoriza. Essa aqui. A canção que eu mais quis, que eu choro, que eu chorei a vida inteira. E quando eu ouço, eu ofereço ao meu amor, né? Porque eu que componho essa canção, é chegar quase à totalidade do que é o amor. Você não sabe quanta coisa eu faria. Nossa. Além do que já fiz. Você não sabe até onde eu chegaria para te fazer feliz. Você não sabe. E você tem noção de por que essa particular dele não cedeu? Eu acho que... Eu creio que essa música é muito... Faz parte da alma dele, do grande amor dele, da vida dele. Tem coisas que é nossa. Nós passamos a história. Nós não queremos dar para outro. Tem canções que eu não dou também para outro. Porque a história, bonita, feia, torta, direita, ruim ou não, ela é minha. Eu que tenho que carregar comigo. Então, eu entendo ele. E também entendo que ele, pela ética que o Roberto Carlos tem, a Hebe foi a pessoa que gravou recentemente. Ele não quis dispor dessa... Desse momento, entendeu? Entendi. Mas é uma música que me mata. É maravilhosa. É. Agora, você falou, tem música que eu não cedo. Me explica o... O caminho das pedras. Alguém, quando vai gravar a música sua, primeiro pede autorização? Sim. É invariável isso? Sim. Eu sou a dona do meu... Da minha editora, como o Roberto Carlos é o dono das coisas dele. A única coisa que eu prometi, como promessa, eu fiz uma promessa. E estou cumprindo. Majestade Sabiá, não tem direção, seja com todo respeito, o Gari, ele grava. Seja o presidente da República, grava também, Majestade Sabiá. Por quê? Porque ela é quem me abriu todas as portas. Foi. Quem cantou pela primeira vez? Ela é a dona dos meus sonhos, meu amado, querido Jair Rodrigues. Que colocou meu nome no mercado nacional, junto com Chitãozinho e Chororó. Então, essa promessa eu fiz e ela eu cumpro. A Majestade Sabiá hoje completa mais de 105 a 110 de regravação. Mas me diga qual, por exemplo, você não deixa gravar de jeito nenhum. É. Eu não deixaria gravar de jeito nenhum Maria, que foi a primeira canção que eu fiz com 16 anos, para minha mãe, que viveu situações muito tristes, de dores e tudo. Mas eu não podia negar, nesse momento, completando hoje, hoje, né? Completando, faz anos que eu não venha aqui, 19 anos de análise. E para um padre. Como é que eu vou negar? Para o padre Alessandro, de Aparecida do Norte. Isso é quem é. Pois é. Cantando Maria, sendo ovacionado. Eu não tive coragem. Então, só essa até hoje. É só essa até hoje. Essa, a grande proibição da sua... Da sua... Da sua... Como é que se fala? Não é discografia. É a história que é muito... Ela é muito... Como é que eu posso te passar? Me ajuda. Ela... Ela carrega, né? Eu carrego, digamos assim, os momentos, né? Você sabe, eu já te contei, que a metade da casa caiu em cima das costas de minha mãe. Não é? Então, ela... Naquele tempo, não fizeram nada. Conte de novo. Conte de novo, porque a gente tem mais público. Tá. Então, a metade da casa caiu em cima de minha mãe. Então, quando eu nasci, minha mãe tinha 48 anos e 8 meses. Eu já nasci com uma mãe quase avó minha, né? E com muitas dores. Então, eu nasci e cresci no embalar da dor de minha mãe. Vendo médicos entrando, farmacêuticos entrando, injeções. Porque dia sim, dia não, quase todos os dias, ela gritava de muita dor. Ok. Bom. E essa canção... E aquilo me angustiava muito. Era só uma menina. O que eu fiz? Fui em São Miguel Paulista na casa de um sapateiro chamado Antônio. Olhei lá em cima. Tinha um violão. Tirei o violão, o violão empoeirado. Quatro... Cortas. Limpei. Peguei um pedaço de papel que eu nunca vou esquecer. Marrom de pão. Uma caneta. Sentei. E ali nasceu Maria. Mas você estava com quantos anos? 16. A partir dali, eu disse, eu acho que eu posso extravasar as coisas que estão no meu peito. Até então, eu não sabia que eu era compositora. Que coisa fantástica. A partir dali, eu comecei. Você descobriu sua vocação mesmo. Você... Quer dizer, você é dotada de várias maneiras. Mas eu tenho a impressão que para você ser um bom compositor, você precisa ter realmente ou praticar isso estudando, fazendo aquelas universidades, estudando composição, ou ter o dom. É isso. Deus me deu de presente o dom. Ninguém nunca me ensinou a tocar piano, eu brinco, eu brinco com percussão, eu brinco com bateria. O meu instrumento para compor é o violão. Toco guitarra. Ninguém nunca me ensinou isso. Então, isso é dado mesmo por Deus. Isso é dom. E essa situação de minha mãe foi quem me levou à luta para ser hoje um que eu sou, para dar para ela a dignidade. De ter tudo de bom e de melhor nesse país, onde não se respeitam os aposentados e muito menos idosos. Agora, de qualquer forma, você passou um primeiro bloco muito séria, muito compenetrada, lembrando de histórias tristes, chegou a lacrimejar, quando eu disse aquele trecho do Roberto Carlos, mas você é uma pessoa alegre. Sou. Por dentro, eu sou uma pessoa leve. Eu sei. Por dentro e por fora também. Espera aí, que daqui a pouco a gente vai mostrar o outro lado de Roberta Miranda. Nós estamos terminando o primeiro bloco do programa e voltamos em seguida. Até já. De frente com Gabi Ela quer saber, ela quer conhecer Gabi quer ficar de frente com você Estamos de volta e seguimos de frente com Roberta Miranda. Essa aqui, ó. Essa lindona. Roberta, esse é o seu disco de 25 anos. Comemorativo. Lindo. Adoro. O que foi mais difícil? Escolher o repertório do Roberto ou este? Porra, Marília, aí você me bota contra a parede, porque os dois foram dificílimos, mas esse me matou. Eu imagino. É. Porque você pegar... Eu tenho hoje 430 canções gravadas, sim, não somente comigo, com outros artistas. E ter que escolher 12, 13, 14 canções, foi começando a me dar uma angústia. Eu, na madrugada, na minha sala... Como é que é o processo? É solitário? Totalmente solitário. Você que escolheu, você que tinha que ouvir, você que tinha que resolver. É. E cada canção dessas, que foram muitas que eu ouvi, de novo a gente bate na história de vida, né? Porque nada aqui é fabricado, é tudo sentido, vivido. Um dia eu me puteci com uma... Com um alguém, digamos assim, e disse... Peraí, é tão fácil me conhecer. Dá uma olhada nas minhas letras. Porque está tudo aí. Está tudo aí. Como que é difícil? Não tenho máscara. Agora, você reduzir 400 e poucas canções com 12, 13... Bom, enfim, para resumir, foi me dando uma angústia muito grande. Eu disse, peraí, vou pedir ajuda aos universitários. Aos meus colegas, meus amigos, meus amados, fãs e seguidores. Aí, joguei a batata quente para eles. E houve muita coerência nas escolhas de tantas pessoas ou não? Tem, eles são coerentes. Só que a Roberta aqui, débil mental, porque é só uma pessoa dessa, que é uma tanto a mãe, que negou em gravar a Maria. Eu já estava entrando quase em estúdio. Você não ia gravar? Aonde não estava a Maria. Está aqui? Está aqui. Mas eles indicaram. Eles te fizeram. Eles indicaram. Eles pediram, Roberta, Maria. Eu disse, meu Deus. A dona de tudo. A primeira canção. E algumas canções, esperando você chegar. E umas três, quatro canções. Aí, eles me ajudaram. Eu me acalmei. Você tem aqui a segunda música, Lua de Angola. Você tem uma história muito engraçada com Angola. Angola te ama, não é? Nossa. Você tem uma ligação com Angola fortíssima. Eu tenho paixão também por eles. E é provado e comprovado. Você ouvir, tem um general, que é uma postura um pouco endurecida da vida, não é? Num país de guerra. E de disciplina também. É, num país de guerra, que, Roberta, muito obrigada, o que nos acalmava na guerra era a sua música. E não só do general, de todas as pessoas. Todos têm uma história com a Roberta Miranda. E eu quero saber aquela história... A partir do presidente que casou ao som da minha música. Eu quero saber a história da... E da greve. Da greve de sexo. Porque aí é uma história, não é individual, é coletiva. O que foi a greve do sexo? Como é que elas resolveram? Quem eram? Cara, é a coisa mais inteligente que eu já ouvi. Uma mulher que você diz, ah, angolanas, submissas, nossa, né? Mais ou menos assim. O que? Deram uma volta por cima, fizeram uma greve. Se os maridos não conseguissem um bilhete, que eles chamam, que é ingresso, para ver a Roberta Miranda, não tinha sexo. Aí eles enlouqueceram. E conseguiram, a trancos e barrancos, até hoje eu encontro gente dizendo, pô, Robertinha, quase acaba com o meu casamento. Digo, sinto muito, cara, não tenho culpa. O Brasil, depois de tantos anos de carreira, continua te tratando dessa maneira? Sim. Eu devo tudo ao meu país, aos meus fãs. Aqui é o meu colo. Você manteve seus fãs, com o passar do tempo, com as, vamos dizer, as novidades musicais, com tudo, você manteve os seus fãs. Sim, e me sinto muito honrada, humildemente, falando muito orgulhosa, com muita agradecida em ser mulher, nordestina, no sertanejo, completar 25 anos, 27 anos de carreira, ter os fãs que eu tenho, lotar, graças a Deus, que hoje ninguém mete porque está aí no YouTube, os shows, levar 85 mil pessoas em Garanhuns, acabar agora de ser, recentemente, recorde de bilheteria num show aqui perto, em Pernambuco. O de comemoração dos 25 anos. Por onde eu passo, são milhares e milhares de fãs, Marília, isso é uma dádiva nesse país. Então, vamos lá, você falou, saí da Paraíba. Você já disse que seus pais vieram a São Paulo para tentar a sorte. Sim, como todo bom nordestino. Qual foi a sorte que São Paulo reservou aos seus pais? Meus pais foram funcionários públicos dos Correios, sendo que minha mãe, o nível mais alto dos Correios, minha mãe era uma pessoa estudada, estudou em colégio interno, falava francês fluentemente, uma mulher muito preparada. A minha história, ela se repete dentro de um ninho de amor, entendeu, Marília? Porque minha mãe era dona de engenho. Meu pai era o peão deste engenho, carregador de leite. Minha mãe se apaixonou pelo meu pai. A minha avó deserdou minha mãe. Claro. Minha mãe foi embora com ele sem nada, nem a roupa do corpo. E começou uma vida por amor, por paixão. Então, tudo o que me permeia, ele é sincero. Quando se fala de amor, eu não brinco com a palavra. Eu não digo jamais para você, se você estiver comigo. Eu te amo. Sim, eu tenho certeza, antes de provar com atitudes que eu te amo. Eu não vou dizer para você, eu te amo por falar. Porque hoje em dia fala-se muito fácil, não é? Banalizou, eu te amo, estou apaixonada. Tudo bem, até acredito na paixão, que é a paixão que você olha e se apaixona. Mas amor é construção. Não, mas banalizou-se de outra forma. Você virou a rainha do Instagram. Eu já caí fora de lá, mas enfim. Você virou a rainha do Instagram. Cara, foi uma surpresa. E só para citar como um exemplo, vamos falar das redes sociais. As pessoas se amam muito em redes sociais. É verdade ou não é? Te amo, te amo. Não se amam muito em redes sociais? Sim, mas eu tenho ainda um pouco de consolo, porque são meus fãs, não é? Ah, sim. Nesse sentido, sim. Esses fãs me amam mesmo e me amam. Não, e se amam mesmo, isso é verdade. É, porque me parece que é o lugar mais seguro para amar hoje em dia. Depende se a sua cara é uma xícara, se é uma árvore, se é alguma coisa não identificável. Isso eu fico pé da vida. Eu brinco muito nas minhas redes sociais, porque eu tive a oportunidade de mostrar uma Roberta que eu não tinha condições. As pessoas diziam, ah, nossa, é sisuda, é fechada, é séria. Pô, e eu sou essa porra louca. Aí você pegou e botou o peito de fora. Não, eu não botei o peito de fora, Marília. Você botou o peito de fora. Eu estava tomando banho num lugar maravilhoso e disse para a minha amiga, eu digo, fotografa. E ela fotografou, é um artístico. Eu não botei frontal. Eu não sabia que ia dar essa confusão toda por causa dos peitinhos. Mas deu uma puta, deu uma confusão boa, enfim. E aí eu comecei a brincar. Hoje, se você pegar meu Instagram, é cheio de brincadeira, de loucura. Não posso mais hoje, não posso olhar mais, a menos que eu entre, não vou entrar de novo. Já tive... É um vício. Mas foi gostoso enquanto durou. Gostoso. Mas imagina, o artista geralmente ele posta maquiado, bonito. Eu não, eu acordo. Aí já falo bobagem, aí já posto. Aí a empresária fica doidinha. Pelo amor de Deus, tira esse vídeo, tira isso. Lá vai eu tirar, meu Deus. Aí eu digo, olha, agora eu não tiro mais. Deixa isso aí. Você diria que essa é a sua grande diversão? Quer dizer, além da primeira, que me parece que é a música. A música é a tua grande diversão, é isso? A música é uma coisa na minha vida, eu não vivo sem ela. Você ouve música, você acorda e ouve música? Eu durmo... Gente, a Roberta anda com um radinho de pilha o mundo todo e durmo ouvindo música, adoro, entendeu? Hoje as pessoas ouvem suas canções com a tecnologia avançadíssima, eu não, estou ali com o meu Alckmin ouvindo, só sei ouvir ali. Arranquei de Bibi Ferreira, que adora, adorou, que é muito bom. Agora fone eu sou muito exigente. Mas eu só ouço ali, então eu tenho as minhas coisinhas que eu não abro mão. Eu não entendi, arranquei de Bibi Ferreira. É porque Bibi Ferreira foi minha diretora. Eu sei, mas o que você arrancou? E eu mostrei, eu emprestei para ela o meu Alckmin para que ela ouvisse o meu repertório. E realmente, ela gostou muito, porque é um som maravilhoso. Aí eu fui lá e disse, não, 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 pode dar de volta aqui, se eu não abro mão. Que mulher aquela, hein? Ave Maria. Quando ela canta, eu choro, sabia? É uma lição de vida. É uma voz para sempre. Eu amo, amo de paixão. Agora, você tem uma história fantástica, que eu adoro sempre lembrar, porque você foi várias coisas antes de encarar definitivamente a sua carreira musical. Você foi maquiadora, o que mais? Eu fui maquiadora, eu implorei para a Nalva Guiar, que é uma artista que eu tenho muito respeito e amo, e sempre tenho orgulho de falar dela, porque é a verdadeira rainha da música sertaneja, dos rodeios, ela era e é a rainha dos rodeios. E eu implorava, Nalva, deixa eu ser sua secretária, pelo amor de Deus, mas ela já tinha secretária, mas mesmo assim eu caminhava com ela nos rodeios. Então, eu fiz tudo que me ligava e me liga a música. Eu sondava, né, digamos assim. Eu gostava do ambiente. E compunha, 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 enquanto isso ou não? Marília, eu fiz na casa da minha amiga, que eu chamo de mãe, que é a Wanda Alves. Mas lá nasceram 120 canções que se tornaram um sucesso. Gente, que loucura. Eu acho isso, eu acho fantástico, sabia? É, eu fiz Majestade Sabiá lá, porque a Wanda tinha, posso contar rapidinho? Claro. Tá. Wanda Alves tinha um belo salão aqui na esquina. Aqui eu morava na Alameda Casa Branca, junto com a Rosa, que era pianista. Trabalhava como crône e tinha que dividir um apartamento. A Rosa me abandonou. Eu, literalmente, fui despejada, os móveis, na rua, na Alameda Casa Branca. Você teve essa experiência, que a gente só vê em cinema? É. Você lá, sentada no sofá, na rua, é isso? Eu tive, eu tive. Chorando. Tanto é que o segundo andar, a música que se tornou um sucesso, eu fiz ali. Sentada, fazendo a música. Nisso, a Wanda já tinha conhecido o meu caráter, conhecido a menina lutadora que eu era. Ela era a tua patroa? Não, ela era a dona do salão de cabeleireiro. Sim. Ela era e é. Eu imaginei que você, quando eu falei da maquiagem, achei que você fazia maquiagem lá. Não. Não. Lá, eu cantava, pegava meu violão e cantava para as madames que estavam fazendo maquiagem, massagem e me dava uma graninha. Ah, que barato. Que boa história. Não, olha o que ela fez, essa moça. Bom, e aí, ao invés de usar ficha no orelhão, eu ia lá e fazia a unha e ela percebia que eu não tinha muito dinheiro, mas era para usar o telefone. Então, eu pagava 10 para usar o telefone. Bom, resumo, literalmente as móveis na rua e a Wanda olhando e dizendo para mim, não fique assim. Você quer morar comigo? Pô, eu disse, claro que eu quero. A Wanda me levou para a casa dela, me deu a dignidade de um quarto, de uma cama, de um alimento, de tudo, um teto e ali nasceram 120 canções que se tornaram sucesso. Fantástico, fantástico. Sendo que me deu de presente a Merle, que é um pássaro, o Sabiá, a Sabiá e eu fiz, dedilhava e a Sabiá cantava comigo. Por isso que eu comecei a música Majestade o Sabiá pelo refrão, cantando para a Majestade o Sabiá, em homenagem a Sabiá. Que lindo. Ah, que boa história. Vai virar livro, né? Se Deus quiser. Termina aqui o segundo bloco, de frente com a cantora Roberta Miranda. Essa que está na minha frente e que está aqui, na comemoração dos 25 anos. Por enquanto, vocês vão vendo esse, que depois vem Roberta Canta Roberto. Até já. Estamos de volta, seguimos de frente com Roberta Miranda. Ô Roberta, eu sei que você cantou na noite em São Paulo, foram os seus primeiros passos como cantora profissional, foi cantando na noite, não foi? Sim, como cru, né? Agora, na época da Bossa Nova, como é que você, você cantava a Bossa Nova? Eu tenho um leque, eu digo que eu tenho um leque musical amplo, isso me deu uma bagagem muito grande, que eu poderia ser sambista, ou MPB puro, o que eu quisesse, cantar valsa, valsa, entendeu? Por quê? Porque eu cantava do Chico Buarque, Caetano Veloso, João Gilberto, a Dona Irã Barbosa, eu tinha, e Cascatinha em Ana, aí me pegou. Por quê? Meu primeiro amor. Por quê? A música sertaneja te pegou? Pois é, porque quando eu cantava, isso, ela doía mais na minha alma, talvez a melodia, meu primeiro amor. Eu percebia que eu sentia mais. Aí nasceu a paixão pelo sertanejo. Agora, você passou a ter, vamos dizer, trânsito livre entre os machões todos? Ok, eles são sensíveis, mas são machões. O universo da música sertaneja é muito machista, até hoje. É o que eu digo. É, exatamente. Você conseguiu o seu trânsito livre e respeito a partir de quando? De muita porrada, não é? Foi mesmo? Tive até que subir na mesa um dia e dizer, olha aí, vamos aí. Como? Conta para mim como é que foi isso. Porque eu fiz uma canção, como sempre fiz minhas canções, e para alguém gravar, e essa canção se tornar sucesso, e eu muito ingênua ainda, e quando a gente está começando, a gente faz mesmo muita coisa. Quando eu vi, entrou o nome deste cidadão, que é de uma dupla, junto comigo, eu disse, não, não vou fazer isso. Não, então, puxou o cheque... Quer dizer, ele ia dividir com você a autoria. A autoria. Puxou um cheque para uma pessoa que não tinha o que comer. Falei, então está aqui um cheque de 5 mil, sai da música. Eu disse, não, eu quero ouvir o meu nome no rádio. Eu não quero, eu já passei até agora a necessidade, não vou passar. Então, me dá aí, que eu vou, eu tomo a música de você. E tomei a música desta pessoa que na época tinha um nome, e tem até hoje. Taguai, que é o meu padrinho na vida, que eu amo de paixão, chamou Mato Grosso, chamou Matias, mostrou de igual para igual, e aonde explodiu. Sendo que esta mesma música levei na editora, numa gravadora, virei as costas, ouço, ah, vou ouvir nada. Alguém jogou isso no chão. Nossa, ouviu isso? Ouvi, antes de eu bater a porta, ouvi. Aí, Christian Ralf, poxa, por que você não me deu uma gestão de igual para igual? Cara, eu mandei na sua editora, só que o cara jogou no lixo. Então, olha o que Deus faz com a vida da gente, Marília. Não é uma reviravolta. Você nunca sabe se o teu porteiro, amanhã, ele vai ser o presidente, ou o presidente amanhã vai ser alguém. Então, a gente aprende na vida com muita porrada, como eu aprendi também, a respeitar aqui e a respeitar ali. Porque uma das dores que eu carreguei a vida inteira foi um dia alguém falar para mim assim, Qual o seu sobrenome? De que família mesmo você é na casa de uma madame que a Wanda me levou? Ah, da família Miranda. Quem são? Ah, são... E seu endereço? E seu carro? Não, eu não tenho endereço. Meu endereço é na casa da Wanda. E aquilo me doeu muito, entendeu? Foi pernóstico, foi metido. E você não vê em nenhuma situação de minha vida eu ostentar nada. Eu ando com o meu carrinho de 20 anos que eu amo, que é a minha BM, eu chamo ela de belíssima. Ela está banguela, porque arrancaram as graves dela, roubaram. Eu amo de paixão e eu não ostento nada. Não gosto. Eu ia dizer, não, não ostenta, tira a roupa para aparecer na foto. Ostenta. Olha, eu vou tocar num assunto, porque eu só descobri, desta vez, eu já conversei com você em outras situações. A gente se encontra e se conversa, mas te entrevistando, só dessa vez eu descobri. Eu estava pesquisando. Você, aos 47 anos, pensou em fazer filhos e pensou em... Com o Albeda Massim. Hã? Com o Jorge, com o Albeda Massim. Ah, foi com ele? Roger Albeda Massim. Roger, lembra? Foi com ele? Foi, eu tive no seu programa, falei, Roger, você perguntou, Roger de que? Eu, mas não sabia nem falar o sobrenome. Sim, com 44 anos. 44, você chegou a fazer e não deu em nada? Não, porque ele queria, eu não posso falar mal dele, porque eu fiquei consciente, ele nunca me invadiu, mas ele queria o quê? Ele queria um menino de 21 anos na época, eu lembro muito bem. Ele queria esperma de um doador de 21 anos. De um doador de 21 anos, conflitar com de 44 anos, 21 anos. E eu não tinha o que fazer. Aí fui para Nova York, junto com a Célia Moratório, que é minha empresária, até hoje está comigo há 22 anos, minha amiga, minha empresária, mãe, irmã e ponto. Fomos para lá, comprei roupa de bebê, comprei botinha do sertanejo para ele. Eu tenho as roupinhas na minha casa. Mas, infelizmente, não vingou. Não vingou por quê? Porque há muitos anos passados, com 15, 16 anos por aí, eu tive uma gravidez de 5 meses, perdi, foi totalmente traumático. Depois perdi 3 meses e pouco, entendeu? E eu queria ter um filho. Tanto é que eu trato meus sobrinhos como filhos. E como é que você superou essa não possibilidade de ter filhos? Eu acho que aquela frase de conforto, Deus sabe o que faz, não era para ter. Você não sente falta? Ao contrário. Até hoje, inclusive, eu estava conversando com o Tiago de Mello, que é meu afilhado, eu estava dizendo para ele, brincando, respeite sua madrinha, que você tem idade de ser meu filho. Na realidade, o meu filho teria quase 40 anos hoje. E todo ano eu lembro do aniversário dele. Porque as pessoas falam assim, não é mãe? Mas, espera aí. Eu carreguei um neném 5 meses dentro de mim. Eu abortei esse menino, eu vi no paninho, ele assim, transparente, já tinha ali a unha, pintinho, saquinho. Ele formado. Como não fui mãe? Então, eu sofri muito com isso aí. Mas fazer o quê? Mas aí eu passei esse amor para os sobrinhos, eu tenho o Ricardo e o Miranda como filho, minhas sobrinhas, Eta, Jardinha, entendeu? E a gente supera, Marília. Tudo. A gente supera. Tudo. A gente supera tudo na vida. Vem cá. Vamos voltar para a música um pouco. A gente estava falando de sertanejo há pouco. Quando você ouve, e estavam falando de preconceito, falando de preconceito, Mas vou colocar um outro tipo agora, talvez, de preconceito. Quando você ouve que existe uma linha dentro da música sertaneja agora, que se chama sertanejo universitário, você acha que isso é um tipo de classificação que é... Benéfica para a música sertaneja, maléfica? Ou que reside aí um preconceito? Eu, como representante da música sertaneja, adoro esses meninos. E não é porque não sou Roberta Miranda, não posso falar mal, porque não vai pegar bem. Não, eu não tenho mais esse grilo na vida. Eu já me acomodei em muitas coisas. Hoje, se eu quiser ficar, plantar bananeira, aí eu planto com consciência, não estou nem aí. É porque eu gosto mesmo deles. É porque eu acho engraçado as letras. Falar de amor. Um dia eu disse para um colega seu que eu dei entrevista, eu disse, não cobre dessa meninada. Falar de amor com o peso que eu falo. Porque eles ainda estão no auge de pegar amores e paixões e jogar no lixo. Vai embora, amanhã arrumo outro, amanhã eu tenho outro amor. Não estão nem aí, como eu fiz um dia. Hoje não, hoje você para e pensa. Hoje você fala de amor com mais... Diferente. Eles não, eles brincam com a canção, com a letra, com a música. Não acho ruim. Acho que tudo que vem para o sertanejo é bem-vindo. Desde que tenha realmente... Que você faça tudo com muito amor, tudo com muita paixão, que a gente perceba. E conteúdo, a gente procura isso aí. Espera aí, mulher. Estamos chegando ao fim de mais um bloco de frente com a rainha, Roberta Miranda. Nós voltamos depois de um rápido intervalo para o Bate-Bola. Jogo rápido. Até já. Estamos de volta para a parte final de frente com Roberta Miranda, que está com uma peça linda pendurada no pescoço. A Madri Pera é uma mãe, né? A mamãe, né? A mamãe da Pérola, ela não conseguiu, esse Peli não conseguiu nascer. E leva milhões de anos, né? Não sei quantos anos para uma Pérola criar aqui e vingar, não é? Mas essa quis ficar aqui, com a mãe. É um bebê com a mamãe. E antiquário... É joia, gente. É joia. Muito linda. Linda. Querida, bate-bola, jogo rápido. Ah, eu estou estreando aqui para você. Muito obrigada. Faz anos que eu estou estreando aqui. Vamos fazer um bate-bola, jogo rápido? Ah, eu tenho medo, né? Mas fazer o quê? Paraíba? Paraíba, o lugar que eu nasci, que lembranças até oito anos, mas que, no fundo, eu tenho bastante mágoa. E não são dos meus fãs de João Pessoa. E de algumas pessoas que não valorizam a Roberta Miranda. É? Sim, porque eu levo o nome da Paraíba João Pessoa para o mundo. E você não se sente reconhecida na Paraíba, é isso? Se o fã não fica ali, sabe, pedindo, pedindo. Já falei para os meus fãs, não peçam para que eu faça show na minha terra. Por favor, vocês não precisam disso. Família? Tudo. Paixão? Devassadora. E perigosa. Você está namorando? Quase. Nesse exato momento, eu estou abandonada, só. Ai, que drama! Abandonada? Ah, espera aí, você não deixou eu terminar? Sozinha, mas com um coração lotado de amor, de fidelidade. E dando um tempo para que tudo espasse, para que eu reúna os meus pedaços e siga em frente. E não é drama, não. Tem que ter muito culhão de chegar aqui sendo que eu sou. E admitir isso. E admitir que você não é amada, que você ama. Escreve uma música. É o que eu faço, o que você acha? Você deve provocar separações para conseguir boas músicas, Roberta Miranda. Dor de Cotovelo? É isso. É. Dor de Cotovelo? É. É isso. Um ídolo? Roberto Carlos. Uma ídola? Espelho também. Música? Ângela Maria. Minha ídola? Bibi Ferreira. Teatro. Preconceito? Nenhum. Um medo. Ou tem quem tenha. Só um? Ok. Que volte a síndrome do pânico. Futuro é? Acho que futuro a Deus pertence. E Roberta Miranda por Roberta Miranda? Continua aquela mesma coisa. Aquela... Aquele trem lutador... Sonhadora, né? Uma mulher de garra, de fibra. É uma mulher com ensinamentos, eu digo, ensinamentos de Maria, que é minha mãe, né? Continua não abrindo mão por dinheiro nenhum, situação nenhuma dos meus valores morais, pelos quais os meus pais me ensinaram. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te amo muito. Mas aí é de verdade, não é de rede social, não. Pois é. Eu te amo muito. Obrigada, viu, querida, pela entrevista. E estamos esperando tudo o que você fizer e quiser trazer aqui pra gente. Muito obrigada. Nós voltamos no domingo que vem, após o programa do Silvio Santos. Até lá. Tchau. 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 Tchau.